Oh, isso é o Natanzinho Faz dias que você tá tão fria, nem sequer me olhar Eu ando com o mau presentimento que cê vai me deixar Cê chega em casa, não fala comigo, vai direto pra cama Você não me engana, tá errado a gente continuar Pra que ficar prendendo se chegou ao fim? É mira, não precisa ter pena de mim O tempo vai passar, a dor vai te ensinar O amor quebrado ninguém pode colar Não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor Tempo perdido, te amar, foi em vão Ou não sabe o que é amor, ou não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor Tempo perdido, te amar, foi em vão Oh, 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 oh. Faz dias que você tá tão fria nem sequer me olhar Eu ando com o meu presenteimento que você vai me deixar Cê chega em casa não fala comigo, vai direto pra cama Você não me engana, vou tá errado, a gente continua Pra que ficar prendendo se chegou ao fim, da mina não precisa ter pena de mim O tempo vai passar, a dor vai te ensinar, não vou quebrar, ninguém pode colar Não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor, tempo perdido de amar foi em vão Você não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor, tempo perdido de amar foi em vão Faz dias que você tá tão fria, nem sequer me olha Vem, 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 vem